São nove anos de sucesso E é o tipo da banda pra MFM, casa de massagem, motel Toca em tudo quanto é lugar Aqui ó, mais um LP Não tem esse negócio de ser pra esse ou aquele tipo de público não Sucesso de crítica e de público Engenheiros do Havaí Aqui no Domingão É preciso fé cega E pé atrás Olho vivo faro fino E tanto faz É preciso saber de tudo Esquecer de tudo Fé cega E pé atrás Fé cega E pé atrás Tá legal e desisto Tudo já foi visto Olhos atentos a todo momento É preciso acreditar Tudo bem eu acredito Tudo já foi dito Olhos atentos a qualquer momento É preciso duvidar Viver não é preciso E nem sempre faz sentido É preciso muito mais Fé cega e pé atrás Dia 28 Cuiabá Dia 31 Goiânia De 4 a 19 de novembro O risco é calculado O risco é calculado O risco é calculado E pé atrás E pé atrás E pé atrás E pé atrás Olhos atentos a qualquer Olhos atentos a qualquer Olhos atentos a qualquer Fé cega E pé atrás E pé atrás E pé atrás Esta super banda Engenheiros do Hapaí Aqui no Domingão Romberto, vocês estiveram em Tóquio São Francisco São Francisco e Los Angeles É isso aí A gente teve Tocando ou só comprando? Mais tocando do que comprando E como é que é receptividade Por parte do americano Do japonês Ao rock brasileiro É muito legal Principalmente no Japão Foi muito bacana A gente tocou para muito brasileiro Lá Uma garotada Que saiu daqui Por causa desses problemas Econômicos que a gente está vivendo E estão batalhando a vida lá Então a gente fez um pedaço Do Brasil Na verdade Nos teatros em Tóquio Revendo aquele pessoal Estava com super saudade Quando você viaja de volta E vê o Brasil Com todos esses problemas Cada vez piores Esses problemas Você fica mais otimista Ou você acha que tem jeito ou não? Olha, no momento Eu estou com os cabelos em pé Como dá pra ver, né? É pingente de trem-bala Mas é Nessas horas é bom Não dever nada a ninguém E estar com Com a consciência tranquila E eu vejo o lado bom Estamos depurando a coisa Eu acho que É esse lado que você está falando Que eu acho interessante Que a democracia só vai sobreviver Com isso mesmo Apurando, colocando na cadeia Quem sabe um dia Se vai acontecer isso, né? Eu acho A esperança é essa Porque eu acho que o caminho mais fácil Ainda é o caminho político, né? Sem dúvida E o menos violento E esse ano Quais são as perspectivas Agora de 94 Para a música brasileira? Você acha que está acabando Aquela coisa de ficar Só um tipo de música Depois é só rock Depois só lambada Depois só música sertaneja Como é que está agora? Sem dúvida, né? Está tocando um pouco mais De música brasileira Música popular Eu acho isso bom E a tendência É isso É voltar tudo para o lugar Tocar mais música brasileira É tocar mais música brasileira mesmo Acho que a tendência é essa Não sei se eu estou sendo muito otimista Não, é bom Mas eu acho que é isso Não acho Vocês chegaram de viagem Faz pouco tempo É, enquanto tiver lugares Para tocar ao vivo Aqui como o teu programa A gente vai resistir Eles são sócios aqui Maravilha Obrigado Esses nove anos Como é que é um relacionamento De três pessoas Cada um com a sua família Respeito e privacidade Não dá muita briga? Não tem hora que cada um Que quer rachar Abandonar o grupo? Não tem isso? Tem, tem É muito difícil, né Mas tu tem que balancear Ao mesmo tempo Tu tem que te abrir Com o cara que está contigo Mas ao mesmo tempo Tem que manter algumas coisas Só para te fechar Quem tem o gênio mais fácil De vocês três? Caramba Os três são tão difíceis Eu acho que o Augustinho É o mais fácil É o Augusto Sempre ele Grande o Augusto Você vê que o telhado está caindo Porque você está segurando É a idade, né? Isso é verdade O Carlos já acha Que é lance de signos O Carlos é o astrólogo da banda Ele acha que é uma jogada de signos Eu e o Carlos Somos muito chatos É quase impossível Aguentar a gente Só o Augusto aguenta Ah é? Olha aí também Portanto o Augusto É o moderador desta super banda Agora são nove anos Qual foi o primeiro sucesso? Vamos meter o pé no baú Vai para lembrar aqui um pouco Eu presto atenção No que eles dizem Mas eles não dizem nada Aê! Yeah, yeah Fidel e Pinochet Tiram sarro de você Que não faz nada Yeah, yeah E eu começo a chá Não me preocupo Essa hora de revolver Debaixada Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh Sem tudo passar Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo meu E sem tudo passar Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Olha aí, olha aí No pique do giro Olha aqui Esta é a sua vida O que é isso? Nove anos de estrada Brincadeira Esse show no final de novembro O Olimpia tem alguma novidade? Quem dirige o show? Como é que é? A gente está lançando um disco Que foi gravado ao vivo Aqui na sala Cecília Meirelles Que tem participação De uma orquestra De 20 músicas da sinfônica Regido e arranjado Pelo Wagner Tiso E é o show A gente está divulgando Esse show Esse disco, né? Mas ao mesmo tempo Nós tocamos muitas músicas Do disco passado Gesting Alyx e Maltz Que é o disco Que a gente mais gosta E é um disco Que a gente está Até quando a gente foi Gravar esse disco ao vivo A gente deixou de fora As músicas do GLM Porque é um disco Que a gente gosta muito E está muito presente Então essa turnê É uma mistura Desses dois últimos discos Maravilha Olha no final de novembro Em São Paulo Olimpia Engenheiros do Havaí A gente está indo para o sul Tem ainda Atenção Atenção família Aqueles primos Tudo Olha aí É agora ou nunca O segundo sucesso Depois desse aí Como é? O que pintou? Você me faz correr demais Olha a galera Você me faz correr Atrás do horizonte Dessa raiva Ninguém por perto O silêncio do deserto Desenta a raiva Estamos sós E nenhum de nós Sabe exatamente Onde vai parar Mas não precisamos Saber pra onde vamos Nós não precisamos vir Não queremos Ter o que não temos Nós só queremos Viver em paz Sem motivo Nem outro sentido Estamos vivos E é tudo É sobre tudo Amém Do que? Nessa infinidade Insediando o seu Domingão Engenheiros do Havaí E a sessão E a sessão Metendo o pé no baú Olha aí Afinal de contas Isso aqui é São nove anos de carreira Tem muita coisa pra contar Muita coisa pra cantar Mais uma Vamos lá Albertão Pô, no Vale No Vale a gente gravou Já que a gente tá falando do Sul Uma música do Gaúcho da Fronteira Que a gente gosta muito Que pampa é essa que eu recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer batizes Passam as mãos da nossa geração Heranças feitas de fortunas rotas Campos, desertos que não geram pão Onde a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso Eu volto a ser caldo e louco Por essa pampa Que ficou pra trás Porque eu não quero Deixar pro meu filho A pampa pobre que errei de meu pai Eu não quero Deixar pra minha filha A pampa pobre que errei de meu pai Os sucessos, os engenheiros do Bahia Lembrando, olha aí, ó Não foge as raízes, não foge as origens Isso aí tem muito a ver Por isso estão aí, nove anos Agradando a galera aí E vamos mais uma, aproveitar o tempo aí Mais uma, vai O que vocês quiserem fazer aqui, olha O final de novembro no Olímpia em São Paulo Dia 28, Goiabá Dia 31, Goiânia Olha aí, Goiânia Engenheiros do Bahia Todo mundo tá relendo que nunca foi lido Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas no branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova Qualquer coisa que se mova é um álbum E ninguém tá salvo Todo mundo tá rependo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Quem sabe faz ao vivo O papá é o papá, o papá é o papá O papá é o papá O papão é o papá O papá 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 não é o papá Ninguém O papá recorre O papá recorre O tiro é queima roupa O papá não é o papá Ninguém Mas todo é metedral, é populista Pop é macumba para turistas E a final, o que é? Ramiro! Para contratar os shows dos Engenheiros do Havaí, 021-274-9248, 274-9248, 021, prefixo, para contratar os shows dos Engenheiros do Havaí. A final, o que é? O Papa não pova, ninguém! O Papa é pó, o Papa é pó, o Papa não pova, ninguém! O Papa não pova, um dia queima, ropa! O Papa não pova, o Papa não pova, o Papa não pova! Ninguém! Incendiando o seu dominão Engenheiros do Havaí Grande Humberto Augusto e Carlos